Promoção Banggood, manobras de câmbio de todos os modelos, tamanhos e gostos, algumas custando até menos de R$10,00 com frete grátis. Link na descrição. E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar o top 5 dos carros até R$25.000,00 para você que largou o bando de ser estagiário e agora está ganhando um pouquinho mais, quer um carro que não vai te incomodar e que custe mais ou menos nessa faixa. Lembrando que se você não tem esse dinheiro, não tem problema, a gente tem outras listas aqui no canal com faixas de preço mais abaixo, tá? R$6.000,00, então tem várias listas, pode dar uma cofridinha que com certeza você vai se encaixar em alguma delas. Então, deixa aquele like, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo! Em quinto lugar, nós temos o Astra 2.0 2011. Esse carro foi conhecido por ser um dos mais fortes 8 valvas 2.0, né? Porque ele rendia 140 cavalos no álcool, tá? Com motor 2.0, 8 valvas sem turbo. Então isso é bastante coisa, tá? Um carro bem forte, 140 cavalos é coisa, né? Ele vai de 0 a 100 em 9.8 segundos, o que é rápido, tá? E tinha um consumo muito alto, tá? Isso aí é uma das coisas que matava esse carro, tá? Porque o carro é fantástico, o motor só é barato, é potente, é confortável, mas tinha um consumo alto. Ó, na cidade ele fazia 5.8 km por litro, tá? Então o bichinho bebe, né? Aquela história, cavalo bebe, cavalo anda. Ou é o contrário? Vocês entenderam? Em quarto lugar, nós temos o carro do vovô, também conhecido como Corolla, tá? Seu motor é 1.8, nessa faixa de preço, você vai achar um mais ou menos lá do ano 2007, tá? Tem 136 cavalos, o que é relativamente bom pro seu peso. E vai de 0 a 100 em 12.4 segundos, o que é meio lento. Mas provavelmente essa numeração aí é da versão com câmbio automático, tá? O seu consumo é de 9 km por litro, tá? Então o carro tá tudo na média, assim, tá? A manutenção dele é na média, é claro que ele é difícil de quebrar, mas o preço dele é na média, tá? Então é um carro com conforto bom e vale os seus R$25.000. Em terceiro lugar, nós temos o Polo 1.6 do ano de 2011. Esse carro é relativamente difícil de você encontrar por aí, mas se você acabar encontrando um, pode comprar que vale a pena, tá? Seu motor tem 104 cavalos, tá? No álcool e vai de 0 a 100 em 11.3 segundos. O que é relativamente bom. Só que o seu consumo também não é lá aquelas coisas, tá? Ele faz 6.2 km por litro, tá? De álcool. Então o consumo pra um carro leve, com o motor não é tão grande, tá alto, tá? Mas vale a pena, porque o carro é difícil de quebrar, tá? Sua manutenção é muito boa, as peças são baratas, o carro é confortável, tá? Então você tem que ver se o consumo te incomoda ou não. Mas o carro, no geral, vale a pena. Em segundo lugar, nós temos o Vectra 2.0 do ano de 2010. Ele tinha 142 cv no álcool e vale de 0 a 100 em 10.2 segundos. O que não tá mal, tá? Afinal, é um carro mais virado pra conforto, né? Um carro relativamente espaçoso, tá? Bem legal. O seu consumo também não é bom, tá? Essa lista só tem carro bêbado, tá? Impressionante. Eu devia ter que pegar uns carrinhos mais econômicos. Mas, no primeiro lugar, salva um pouco, tá? Vamos lá. O seu consumo é de 5.9 km por litro no álcool, tá? Então você pode ver. Os carros da GM são conhecidos mesmo por serem um pouquinho mais bêbados, tá? Então a gente sempre tem aquele ponto negativo e ponto positivo, como qualquer carro, né? A vantagem é que ele é bem difícil de quebrar, bem confiável, tá? Você consegue comprar um tranquilo na faixa dos R$25.000, só que tem essa desvantagem do seu consumo. Em primeiro lugar, só antes, dá uma olhadinha lá embaixo, no site ou no WhatsApp do Marcelinho Special Parts, que lá com certeza você acha aquele item pra dar uma melhorada no desempenho do seu carro. Bom, em primeiro lugar, nós temos o New Civic. Esse carro que eu quero muito ter um dia, tá? Seu motor é o 1.8 do ano de 2007, tá? Essa configuração que você vai achar na faixa dos R$25.000, tá? É até difícil de achar, mas consegue. Ele tem 140 cavalos também. O salista cheio de carros de 140 cavalos. Vai de 0 a 100 em 10.3 segundos. Seu consumo é de 9 km por litro na gasolina, tá? Lembrando que todas as medidas de consumo são feitas na cidade, tá? Então, conforme a lista específica lá do carro mesmo, tá? Tem no manual do carro esse consumo, tá? Então, não sabemos se é exatamente o que o manual fala, tá? Bom, esse carro é fantástico. Sua manutenção é fantástica também. É muito difícil de quebrar. Tá certo que algumas peças específicas são difíceis de encontrar. Mas o carro, sem dúvida, vale muito, muito, muito a pena na faixa dos R$25.000. Mas, assim, você acha que faltou falar algum carro? Ou você acha que algum carro não deveria estar nessa lista? Deixa o like e comenta aí embaixo qual carro é esse. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e deixado a... Ele gostei. Então, fala lou!